Os servidores públicos, especificamente os da saúde, também são atingidos pela reforma da Previdência. São atingidos pela regra geral, que diz que aqueles que ingressaram após a aprovação da emenda só se aposentarão aos 65 anos a mulher, ou homens aos 62 anos a mulher. 65 anos a homem, 62 anos a mulher. Também fazendo cálculos pela média aritmética e com valor inicial, com os 62, 65 anos, e aumento progressivo até chegar aos 100% da média. Mas para isso eles deverão contribuir ambos por 40 anos, ininterruptos na prática. Se houver alguma interrupção, isso será descontado e o tempo será ainda maior que 40 anos. Existe uma regra de transição que estão propondo. Qual que é a regra de transição? Os trabalhadores, seja a iniciativa privada, os servidores públicos, trabalharem um tempo adicional sobre aquilo que estava faltando, que estiver faltando no momento da promulgação da emenda. Então, se ela fosse promulgada em dezembro de 2017, por exemplo, os trabalhadores deveriam trabalhar um tempo complementar de aproximadamente 30% sobre o tempo que estivesse faltando na data da promulgação da emenda. No caso dos servidores públicos, essa regra de transição é ainda mais cruel que os servidores. Por quê? Porque mesmo aqueles que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, que na proposta original, na proposta inicial que foi encaminhada em dezembro de 2016 para o Congresso Nacional, garantia a eles a integralidade da última remuneração e a paridade com os servidores ativos, agora em um dos substitutivos que foram feitos, uma das emendas substitutivas, diz que esses servidores só terão direito à paridade e à integralidade se se aposentarem com 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Ou seja, eles precisam cumprir, embora eles tenham o direito de se aposentar, por exemplo, uma servidora aos 30 de contribuição e 55 anos de idade, um servidor aos 35 anos de contribuição e 60 de idade, mais o tempo adicional que está sendo colocado para trabalhar, ele adquire o direito de se aposentar. Mas para ele ter direito à paridade e à integralidade, ele precisará trabalhar a idade mínima, a nova idade mínima estipulada. Então, é ainda mais nocivo para os trabalhadores. Está se falando muito na imprensa que o servidor público é um privilegiado porque ele tem aposentadoria integral. Mas não está sendo dito que o trabalhador vinculado ao regime geral da Previdência, mesmo que ele ganhe 50 mil reais, a contribuição dele está limitada até o teto de 5.531,31 centavos. Ou seja, só incide desconto previdenciário sobre esse teto. O servidor público, é importante resgatar, que se ele ganhar um valor acima do teto, vamos dizer que em tese, o que seria uma exceção, se o servidor recebesse 10 mil reais, ele contribui com 10 mil reais. Então, o fato de ele ter direito à aposentadoria integral é porque ele contribui sobre a integralidade do que ele recebe. E outra questão que precisa ser dita também é que a sociedade precisa saber que todos os servidores públicos que ingressaram depois do dia 31 de dezembro de 2003, ele já não tem mais direito à aposentadoria integral e paridade com os demais servidores públicos. O cálculo da aposentadoria dessas pessoas é a média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição e desde que essa média não seja maior do que a última remuneração. Porque se essa média for maior do que a última remuneração, valerá a última remuneração. Se a média for menor, valerá a média porque ela é menor. Legenda Adriana Zanotto